Não, eu não vou de comum é com vocês. Compartilhe o vídeo com seus amigos, não esqueça de subscrever. Fala-me, twitter, facebook e instagram. Se for the channel donation. Fala a notificação. Se der playlist é refugio. Fala o meu twitter, facebook. Fala a notificação. Fala a notificação. Fala a notificação. Fala a notificação. Fala. Fala, meu. E a merda kill! 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 A merda kill! Stick together to the rampage! Fire in the hole! A merda kill! R-Headshot R-Headshot A-R-Headshot R-Headshot God-like Meta-kill Pinch of a monster kill 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 Pinch of a shit A cara não conseguiu sozinho esse lado A cara não conseguiu 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 Ele não faz o deles, ele faz muito dinheiro. Se a questão dele fica como? Se ele fica aqui. Vamos lá muito, amigo. Maravilha você sair daqui pra agora. Aí, ó, é isso. Obrigado. Vai ficar aqui. Isola eles, acabou. Ó, tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Ó, tem um. Ai, caraca, vai ver pra segurar. Vai segurar ele bastante. Vai ver pra caraca. Fica isolante, caralho. Isolante, mano. Dedação. Borracha dele. Ah, onde, mano? Só se for no B. Só se for no B, mano. Os caras saíram do A, foram pro B e botar no B. Tá bom. Segura. Segura. Ninguém aqui, não tem que ir lá não? Não vou vergonha. Olha o cara, olha lá! Eu vou vergonha. O que é isso? A gente lá parou o IPA mano, quando é assim, parou o IPA mano, se deve solucionar mano, não se deve solucionar mais nada. Caraca, aonde essa bomba foi enfrentada, foi aqui, vê se foi aqui, não foi não, foi no B, 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 foi no B. Entra, entra mano, não pode ser besta não. Tem que entrar mano, tem que entrar velho. Espera, espera, espera. Tá aí, tá aí, o bicho tá aí, o bicho tá aí, o bicho tá aí.